Conta no Instagram é hackeada e mulher denuncia tentativa de golpe. A mulher recebeu mensagem de um perfil de um Instagram de uma loja de maquiagens que ofereceu um kit completo de maquiagens. Alex Santos traz mais detalhes pra gente. Uma mulher de 27 anos denunciou uma tentativa de estelionato na noite da última terça-feira quando a sua conta na rede social Instagram foi hackeada na semana passada. A jovem não teve nenhum prejuízo financeiro, mas enquanto ela estava sem acesso à rede social, foram postados diversos anúncios da conhecida tabelinha do Pix. Conforme a ocorrência, a mulher recebeu mensagens de um perfil do Instagram de uma loja de maquiagens que ofereceu um kit completo de maquiagem em troca de divulgação do produto. Uma suposta atendente com o nome de Roberta entrou em contato com a vítima pelo WhatsApp. E nessa conversa, ela solicitou que enviasse um código de verificação do Instagram e que gravasse também vídeos para a empresa. Após ela repassar esse código e gravar os vídeos, tudo isso de boa fé, ela acabou perdendo acesso à sua conta pessoal do Instagram. E a pessoa que conversou com ela no WhatsApp acabou a bloqueando e não respondeu mais as mensagens. Uma amiga contou que durante o período em que ficou sem acesso à sua conta, o perfil estava realizando diversos anúncios nos stories da tabelinha Pix, costumeiro golpe que promete ganho multiplicado e rápido de dinheiro após a vítima depositar um certo valor em tabela. Ela disse ainda que após realizar o procedimento de recuperação de sua conta junto à plataforma, conseguiu recuperá-la e que não teve nenhum tipo de prejuízo financeiro.